Liberta-te, não há nada de novo, pois simplesmente eu vou poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou um minho até me cansar, toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou um minho até me cansar, toda noite, toda noite Ainda não pergunha, se está cansada, se a minha me sente desapaixonada Toda noite, desacado, é uma verdade, não é só que é na internet Vou beijar, vou dançar, vou um minho até me cansar, toda noite